Nós somos a Liga do Natal Papai Noel existe e é sensacional A Liga vai fazer o Natal acontecer Nós somos a Liga do Natal Arvore, estrela, boneco de neve Duende bom e a Mamãe Noel também Nata e o lino e o bloco das renas Nós somos a Liga, nós somos a Liga Nós somos a Liga do Natal A Liga do Natal A Liga do Natal